E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Gente, desculpa por ontem não ter vídeo, tá? Foi mal. Beleza, mano? Esqueci de gravar vídeo pra postar. Mas tamo aí, beleza, mano? Olha o que chegou aqui, ó. Uma broz. É, meu parceiro. Hã? Sei lá, esqueci o nome da broz. Esqueci. E essa broz tem nome, gente. A dona, é... tem um canal... Hã? É de quem? É dela dela? É, acho que é dela. É dos dois. Então, ó. A dona tem um canal no YouTube que é... Novo Tempo. Novo Tempo. Canal Novo Tempo, beleza? Vai aí. Eu vou tá deixando aqui o link aqui, ó. Abaixo na descrição você tá entrando lá no canal deles, beleza? É de moto, beleza? É... Motoclube. Motoclube, isso. Canal Novo Tempo. Então, tá aí. Topado. Então, essa moto é a moto que a gente vai fazer o esquema lá do... Do cromado, mano. Tá ligado? É, meu parceiro. Cadê o cromo? Deixa eu pegar aqui, que ela já tá adiantando aí já. Tirando os adesivos. Ela tá envelopada com black piano, mano. Então, tá aqui o cromo. Vai ser alguns detalhes em cromo. Vai ficar top. E ela vai ser toda envelopada de preto fosco, mano. Aí ela deixou aqui. E vai... A gente só vai entregar amanhã, né? Porque a gente vai fazer bem com calma, bem de boa. Beleza? E é isso. Então, as rodas dela já é... Vixi, Maria. As rodas dela já é cromada. Ó. Já é... Um... Um laranja, né? Um laranja tipo cromo. Beleza? Aí tem os detalhezinhos do punho aqui também. E tal. E é isso. Então, a gente vai desmontar. Eu vou levar ela ali. Pra tirar esses dois parafusos aqui. Porque eu não tenho uma chave estrela. Eu tenho uma chave estrela. Mas... Não tá cabendo aqui. Beleza? É muito fininha. Então, eu vou ali... Tirar. Então é isso, rapaziada. Vou desmontar todinha aqui. Vou tirar o envelopamento. E já já a gente volta, né, mano? Hoje eu vou mostrar algumas partes dela. Né? Hoje não vai sair. Ela completa. Tá? Vai sair em outro vídeo. Né, mano? Ela completa. Que não vai dar tempo. Senão, se a gente ficar gravando, o vídeo vai ficar... Mais de hora aqui. Beleza? Então é isso. Então, vamos simbora. Então, ó. Antes de começar o vídeo pra valer. Eu quero que você deixe o like pra vocês. Se inscreva no canal. Beleza? Tô gostando do mesmo. Né? Você está acompanhando os vídeos todos os dias. Dizem obrigado. Beleza, mano? E é isso, cara. Tô felizão. O canal tá crescendo. Batemos aí 118 mil inscritos. Eita! Que a gente nem sabia. É mesmo? É. 118 mil, mano. Vai chegar a 120. Olha que coisa boa. O rumo é os 200. É? É. Eu passei. Então, vamos lá. Então, eu vou levar ela ali. Vou botar o banco aqui. Eu não vou nem botar o parafuso. Vou encaixar só o banco no lugar. Que é aqui perto. Vou levar ela pra tirar esse... Esse parafuso. Vai encaixar não, hein? Aí. Show! Vai ficar outro, hein? Vai ficar outro a motoca. Então, rapaziada. Tirei aqui, ó. O adesivo. Agora a gente vai fazer a limpeza, né? Querozina aqui na buchinha. Fazer a limpeza. Tirar a colinha. Ficou? Ficou pouca cola. Ficou muita, não. Vai só. Vai esfregar aqui, ó. Sai tudinho rapidão. A cola do Black Piano é pouca, mano. Então, sai de boa. Mano, se liga no que a gente fez aí, ó. Uma XRE 300, mano. Essa XRE era em 2020, cara. A gente jogou aí na joga dela. Nome Honda aí. Coloma de Venture. Ficou top, hein, mano. É isso aí. De outra vida a roda, mano. E aí, rapaziada. Beleza? Chegou a noite, mano, ó. Estou com as portas aí já riadas, já. Ó. A broa já está desmontada. A gente tirou o parafuso lá tudinho. Já faz uma pá de tempo já. Já faz muitas horas que a gente tirou esse parafuso. Já está a noite. E agora é que a gente vai começar a pegar nela, mano. Porque a gente agendou alguns serviços. E, mano, veio todo mundo de uma vez, mano. Caraca. Teve gente que não pôde vir. Aí veio hoje. Aí eu dei dor de peguei. Tá ligado? Que serviço da galera. Então, ó. Já cortei aqui o cromo. Né? Da tampa lateral, mano. A gente vai fazer essa tampa aqui. Que lá a gente vai fazer a rabeta. A rabeta não. O para-lama. Já, já. E eu vou fazer essa rabeta aqui. Essa aqui eu acabei de colar. Esperando secar mais aqui. É para dar uma lixada. Para tirar mais excesso. Essa cola é essa daqui, mano. Porque eu tirei o rótulo. Mas, ó. Pensa numa cola. Top. É, se ele comeu um biscoito. Aí ele pega acetone e apaga o rótulo. Gente, ó. Que ela ainda está ali no banheiro. Mas ela não está fazendo nada não. Ela está lavando. Sim, rotulando. É, está limpando as peças. Então, é isso. Então, eu não sei o que é que eu tenho, mano. Eu tiro rótulos de tudo que eu vejo. Se eu ver um... Aquele creme aí. Aquele negócio que bota na axila. Eu tiro em rótulo. De perfume. De flasco assim, ó. Eu acho que... Será que é mania, mano? Eu não sei, é. Doideira. Então, ó. Vamos lá. Vamos envelopar aqui. Essa peça aqui, ó. Com o cromado, mano. Beleza? Já faz bastante tempo que eu envelopei com o cromado. Então, vai ser uma experiência... Re-experiência nova. É, então vamos lá. Beleza? Esse cromado, mano. Vai ficar top essa brozinha, mano. Vamos embora. Então, rapaziada. Vamos lá. Aplica aqui, ó. Já está limpinho. Vou passar só o accedor aqui. Porque se tiver... A água está ali. Eita, saiu da energia. Molesta. Molesta. Porque ela não vai limpar. Só dá uma catucada. Então, ó. Já não vai limpar. Eu vou dar uma... Uma aquecida. Beleza? Porque se tiver água aqui nos cantinhos, se tiver úmido... Aí... Aí seca, tá ligado? Então, rapaziada. Eu estou com esse aquecedor aqui, mas eu vou tentar não usar ele, tá ligado? E se for usar, mano. Bem pouco. Bem pouco mesmo, ó. Cromadão, meu querido. Isso é o cromado, papai. Cromado fosco. Essa peça vai ficar show de bola, viu, mano? Vamos lá, mano. Olha. Tá maluco, mano. E é filé para remoldar, mano. Olha. Chega, lambe a peça. Chega, lambe a peça. Delícia. Olha. Mano do céu. Eu vou dizer a você. Eu confesso que eu estou com medo. O cheiro? Moral, amor. Eu estou com medo de perder o adesivo. Não, 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 senhor. Olha. Tentar fazer o máximo possível para não aquecer. Se eu for aquecer, eu acho que é só os acabamentos aqui. Mano, vai ficar top, velho. Olha isso, velho. Caramba, maluco, velho. Ó. Não estou usando aquecedor. Estou moldando só. Só puxando aqui, ó. E moldando, tá ligado? Tem que evitar. Também não pode puxar muito o cromado. Na luz. Cadê? Na luz, na luz. Eita, moleque. Vai, louca. Ficou topado. Então, gente, se puxar muito... Mano, eu vou dar uma aquecida aqui. Aqui não vai ter como. Então, de longe, gente, acho que não vai dar para mostrar. Mas, ó. O aquecedor está bem longe. Bem pouquinho, ó. E não estica. Aqueceu, não estica. Porque ele já fica retinho, ó. Você só pega ele aqui, ó. Vou dar ela aqui também. Ó. Aqueceu, ó. Ó. Correto, ó. Não estica. Mano, cromado. Está muito bonito, né? Está muito top, pô. Imagina quando essa moto sair no sol. Está louca, é? Olha. Agora vem aqui, ó. Vem amanhã, gente, ó. De longe, ó. Aquecedor, ó. Está dando para pegar aí, ó. Não estica, tá? Se esticar, ele perde esse brilho dele. Está ligado? Ele perde. Mas ele malda, mano. Muito bem, velho. Está mais quiete, é? Olha, ó. O perigo não só está descarregando. Se não, fica no quê? Mas está filé, irmão. Está filé. Aqui tem um trincozinho. Eu colei uma partezinha aqui dessa peça, mas não funcionou bem. Mas é bem pequenininho. Então, vou cortar mais aqui, vocês... Mano, cada pedacinho desse aqui dá vontade de guardar, mano. Não é? Está faltando no meu celular. Dá vontade de guardar, pô. Na moral, eu vou ativar aqui a... O flash do celular, porque o brilho fica melhor. Então, rapaziada, ó. Está com o flash. Olha o brilho disso, mano. Que top. Aqui já cortei. Do bem aqui para trás, ó. Vou cortar aqui também. Cortar tão bem aqui, tão bem. Não é por nada, não, velho. Mas eu acho muito top trabalhar com o cromado, porque é... Mano, é um negócio que é diferente, velho. Está ligado? O cromado é outro nível. Está doido, velho. É caro, gente. Realmente. É caro, tá? Mas eu vou dizer a você. É um negócio exclusivo. Eu posso dizer assim. É exclusivo, mano. Porque não é todo dia que você vai sair na rua e vai ver uma moto brilhando desse jeito, velho. Está doido. Esse daqui é bom para quem não gosta de chamar muita atenção. Vai chamar atenção? Vai, por causa da cor. Mas ele não brilha igual ao cromado brilhoso. Aquilo ali, mano. Aquilo ali... Não, você quer... Você quer sair na rua e quer que o pessoal veja a sua moto e vai lá com o cromado brilhoso. Esse aqui é o fosco. Esse aqui é o fosco. Ele brilha. Mas não tanto igual ao cromado. É brilhoso, não. É tradicional aí que a gente vê a galera usando. Olha, velho. Estou usando o aquecedor de longe. Depois eu vou pegar um pedacinho e vou aquecer. Né? Vou aquecer mesmo. Depois eu vou dar uma puxadinha para vocês verem que ele perde brilho, tá? Estou separando aqui os pedaços aqui para fazer esses testes com vocês. Então, deixa eu terminar aqui essa rabeta e já nós volta, tá? Então, o acabamento dessa peça aqui é a mesma coisa da... De uma peça qualquer. De um adesivo qualquer. É, ó. Faço o acabamento normal. Fazendo os mesmos cortezinhos aqui, dobrando para trás. E já é, beleza? Deixa eu finalizar ela aqui. Já a gente volta. Eu vou mostrar a vocês ela finalizada. Olha aí, rapaziada. Mano do céu, hein? Top zero, não. Olha isso. Acabamentozinho aqui atrás. Top. Beleza? Ó. Só não coloquei aqui dentro. Quem eu vou colocar. Tá ligado? Aqui vai um... Aqui é outro pedaço, né? Porque não teve como que eu teve que cortar aqui. Beleza? Mas tá aí, ó. Topado. Mano. Que adesivo top, mano. Olha aí. Ó o brilho, mano. Tá louco, é? Então tá aí, rapaziada. Então, ó. Usei aquecedor bem pouco, mano. De longe mesmo, mano. Só foi só o bafinho do aquecedor, tá ligado? Ó. Se você for usar isso aqui, o aquecedor nisso aqui, bota no nível mais baixo que você tiver no seu aquecedor. Beleza, ó. Então tá aí. Não queimou nada. Acabamento. Fiz filé. Ó. Topado. E é isso. Vamos agora pra outra peça. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que acontece quando você aquece um material como esse. Então, rapaziada. Infelizmente, não deu tempo de a gente gravar, né, mano? O restante do vídeo, né? Mostrando como é que fica, né, mano? Uma peça dessa. Ela super aquecida, né, mano? Aquecendo, né? Esse adesivo por muito tempo. Então não deu tempo. Terminei muito tarde, tá ligado? Algumas coisas aqui na loja. Eu tô bem cansado. Então fica pra um próximo vídeo. Beleza? Então, é nóis. Espero que vocês tenham compreendido. E a gente continua no próximo vídeo aí. Beleza? Valeu! Comenta aí, hein? Comenta aqui se você gostou. O que você achou desse adesivo. Quero ver o comentário de vocês. E ó, não se esquece não. Deixa o like, hein? Valeu! Fui! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.